E o governador do estado, Geraldo Alckmin, visitou a região de Rio Preto e Votuporanga nesse fim de semana. Ele entregou obras de delegacias e participou de formaturas de cursos do Fundo Social de Solidariedade. O governador chegou no começo da tarde em 100 e foi recebido pelos moradores da cidade. Ele veio à região para participar de vários eventos. Um deles foi a formatura de 15 alunos da padaria artesanal do Fundo Social de Solidariedade. O curso permite as pessoas gerarem renda através de cursos como padaria artesanal. A pessoa adquire uma profissão, uma das nossas alunas virou microempreendedora, montou uma padaria, consegue emprego. Ela consegue, às vezes, até manter a família. A Escola de Qualificação Profissional de ISEM tem, além do curso de pão artesanal, cursos de moda, beleza, corte e costura e construção civil. Juntos, esses projetos atenderam, desde 2011, mais de 150 mil pessoas. A Adriana é uma das que fizeram o curso do pão e ela já começou a aplicar o que aprendeu no trabalho. Foi bom porque a gente trabalha com idosos, então a gente vai fazer as coisas para o CDI e, provavelmente, a gente vai fazer para vender, para ter renda para o CDI. O governador anunciou ainda, para os próximos meses, a entrega do CDP de ISEM e a contratação de mais policiais para o Dinter 5 de Rio Preto. Nós nomeamos, na semana passada, 20 escrivãs para o Dinter 5 de Rio Preto e 27 investigadores de polícia. Então, 47 policiais civis a mais, só aqui para a região. E até dezembro nós entregaremos o novo CDP aqui de ISEM, que também vai reforçar a segurança pública, porque não há boa segurança pública se não tiver um bom sistema penitenciário. Depois de cumprir a agenda em ISEM, Geraldo Alckmin seguiu para Orindiu, onde participou da formatura de alunos de um curso de assistente de cabeleireiro. Ele foi ainda para Pontes Gestal para inaugurar a reforma de uma delegacia e, à noite, participou da inauguração de um centro de lazer em Votuporanga. Orangá